Alô vocês, Supapo Esportes, abertura do Arena Girabola 2024, na tela da Supapo Esportes, seleção coitense e saideira. A economia está valendo, o Lopola começa, o Barra de Girabola 2024, já começou bem o time da saideira. Esmã Seguros e Casa Loteria, que é o nosso parceiro, Prefeitura Municipal, Sindicato dos Trabalhadores Virais e Agricultores de Retirolândia. Falta cobrada, sai um chute! Gol! Gol de Coité! Ju Santos Valguedes, ao todo gol, chute bem forte, rasteiro, o goleiro Gustavo não viu, toquinho sutil. Ju fazendo o primeiro gol do Arena Girabola 2024. Aí você confere no replay, Ju pivô, gigante coitense, seleção coitense, bonita na frente, abrindo o marcador 1 a 0. Olha o passo do Sandrinho, vai pintar o gol do empate da saideira! Passo perto! Segura legal, vem a saideira, abre o espaço, abre o chute! Téu, encarregando a mão da mão, olha a bocada, ficou fácil. Começa o segundo tempo. Olha o lançamento, vai pintar o segundo gol, o Luquinho por cima! Jogada bonita! Você confere por pouco, o Luquinho não faz um golaço! Sentiu, a bola acabou, cobrindo, e agora olha o gol! Tá aí o gol de empate da saideira, Nicolás! Mas eu nem vi você de casa também, não viu? Aqui a situação é complicada pra gente, tá registrando. E o treinador do time da saideira ficou logo na frente, no momento do chute. Aí complicou, mas tá registrado o gol de empate, sem a gente ver realmente a qualidade do gol. Que pegada! O Luquinho... Acabou presenteando, vai pintar o segundo, chegou! Que defesa pra você que tá cheirando! Luquinho pela direita, esse é perigoso, jogou, foi atropelado! E matou no peito, ajeitou, quem sabe? Olha o chute! Ajeitada! Bonita, hein, Gal? Com certeza, e bonita também, a grande defesa do goleiro.